Vários países europeus vivem este domingo o último dia de confinamento, mas com o temor do regresso de uma nova onda, de uma pandemia que já infectou 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Na Bélgica, o caminho para a reabertura é longo, as escolas só arrancam no dia 18, mas tudo já está a ser preparado. Nós asseguramos que há sempre espaço suficiente entre todos os estudantes e também o espaço necessário para que o professor se possa mover com facilidade. Mas, durante as aulas, o uso de máscaras vai ser obrigatório para os alunos maiores de 12 anos. Em França, as autoridades preocuparam-se em distribuir máscaras ao público, que serão de uso obrigatório nos transportes. À semelhança de outros países, a Romênia também se prepara para reabrir a economia, mas sob duras medidas de segurança. Nas grandes empresas, todos os esforços estão a ser feitos para manter distâncias. O regresso aos locais de trabalho acontece no dia 15. Estima-se que apenas um terço dos funcionários vai deslocar-se às instalações.